Eu parei pra pensar, eu falei, gente, que isso, o que que aconteceu? Eu vivi um relacionamento abusivo sem estar num relacionamento abusivo. Eu já tava fragilizada, acho que era óbvio, e alguns achavam que eu tava me vitimizando. Sabe, uma coisa abusiva que a pessoa fica te querendo fazer com que você estivesse culpada e você fica assim, mas será que eu tô culpada? Oi, gente, tudo bem? Bem, a Fazenda 13 começou já dando o que falar. Logo na primeira semana, a gente já teve desistência, brigas, várias intrigas e até especulações sobre possíveis casais dentro do reality. E também, é claro, a nossa primeira eliminada, Lisiane Gutierrez. Vocês mandaram perguntas nas redes sociais do Link Podcast e a gente veio aqui ver o que ela tem pra responder. A gente vai descobrir tudo o que vocês querem saber. Vem comigo. Lis, primeiro eu queria te perguntar como é que você tá. Ontem, na hora do Ao Vivo, com a Adriane, você falou Ai, eu não tô me sentindo muito bem, não tô podendo falar agora. Eu queria saber o que que tava passando na sua cabeça naquele momento e se tá tudo bem agora. Não, agora tá tudo bem, assim. Mas ali foi... Eu não sei se foi um princípio de ataque de pânico. Eu nunca senti na minha vida nada parecido com aquilo. Então, minha pergunta, vocês acham que conseguiram mostrar quem são? Essa é a minha pergunta, começando com você, Lisiane. Adri, eu tô me sentindo muito mal. Muito mal. Por quê? Eu só sei o que que tá acontecendo. Tô muito nervosa. Toma uma água, respira. Eu me tremia por dentro, era uma coisa que ia parar de me tremer, 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 e eu não conseguia respirar. Eu tentava puxar o ar pra respirar, o pessoal falando, respira, 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 eu não conseguia... Foi uma coisa desesperadora. Você tá entendendo o bolo que tá na minha cabeça? Não é com ninguém. Se eu tivesse um problema com você, já, eu ia resolver com você. Eu acho que juntou a emoção da roça, com a desistência da Medrado, que também me pegou muito. Eu quero desistir do programa. A Arruba Tamires pergunta Quando a Solange voltou, ela voltou entrando na sede dizendo que plantas não passariam, não ficariam ali dentro. Você acha que ela tava dizendo isso pra você? E quem que você acha que são as plantas que tão ali dentro do jogo? Eu não sei se ela tava falando pra mim ou não. Até porque eu acho, em relação à Solange, tudo bem, ela fala tudo o que ela pensa, muito legal, mas eu acho que a boca vai fazer com que ela seja eliminada a qualquer momento. A Rádio Fazenda News aqui dentro, que aqui existem seis casais, que não se declararam aqui dentro. Que eles vieram lá de fora. Deixa eu terminar, por favor. Eu não sei se é verdade, gente, eu não sei se é mentira. Se as pessoas aqui são solteiras ou casadas, eu acho que todo mundo tem o direito de namorar quem quiser. Então, existe esse boato de que existem casais aqui dentro. Eu não vou citar. Só que ela vai além do que ela pensa. Ela começa a inventar factoides que não existem. E eu acho que isso pode prejudicá-la muito. Eu acho que você ser verdadeira, ok. Mas você começar a inventar coisas pra você mostrar que você é autêntica, isso pode não ser legal pra ela no jogo. Tá cheio de planta na fazenda lá fora, por que vai querer mais planta aqui, né? Por que você tá falando isso? Hã? Por que você tá falando isso? É porque o povo gosta de agito. Vou fazer o melhor que você olha. De agito. A Lizzy não se posicionou muito, né? Hã? A Lizzy não se posicionou muito, né? Ela não fez nada a semana toda. Só agora que ela percebeu, né? Eu acho, planta... O Bill, eu acho que ele tá meio que... Eu não sei se o Bill é inteligente ou se ele é planta. Eu não sei se ele tá esperando a hora de botar as garrinhas de fora. Marina, acho planta. Erica, eu acho planta. Milady, eu acho planta. Deixa eu ver quem mais. Esté, planta. Porque ficam ali, né? Ninguém se movimenta sobre o jogo, assim. O jogo, acho que... Jogando, jogando mesmo, acho que na maioria estão os meninos da casa. E outra, como são as coisas, tipo assim... Vai, eu fui grosso com a... Você quer o quê, Milady? Medrada. Ela falou, ó, fui malta, beleza, né, mãe? Ela foi grosso comigo. Se quiser, eu tô aqui. Eu sei o jeito dela, eu não vou nem... Agora tem gente que fala... Vai embora e você fala, ah, mano, vai tomando... O Bill já tá no terceiro reality show desse ano. E vai seguir... Acho que ele vai seguir nessa estratégia mesmo de... Um pouco mais quietinho. Eu não sei como é que foi, eu tenho que ver ainda, mas quando ele ganhou o poder do Lampião, que ele deu pro Vitor, né, colocar duas pessoas na baia, tirar duas pessoas da baia, eu acho que aquilo ali foi meio que dentro do jogo dele, pro jogo dele, pra mim, foi horrível, mas pro jogo dele, acho que meio que deu certo. Vou fazer inimizade aqui. Isso aí. Pega as chamas do poder que estão aí dentro. Pode abrir. Pronto. Próximo passo, Bill. Escolhe um poder pra ficar com você. Vou ficar com o amarelo. Então, o outro poder você vai entregar pra alguém. Tá. Pra quem? Senhora. A resposta é sua. Não abre. Tá bom. Você entregou para... Pro Vitor. Vitor. Muito bem. Eu acho que se ele quiser ficar quieto e mais saber a hora de atacar, a hora de jogar, ok, mas se ele ficar quieto o tempo inteiro, vai ser mais um reality show que ele vai sair como planta. A arroba Viviane6818. O que é que passou na sua cabeça quando o Erasmo fez aquela pergunta super indelicada pra você? O que que passou? Sua reação. Gente, vamos começar dizendo machistas não passarão. É, Lizzie, você... Você se... Pensando em alguém da roda aqui? Não. Eu tava tão apática, eu tava tão assim, sem forças, tudo aquilo ali tava me consumindo tanto, que eu só conseguia chorar. E falando assim, ah, será que ela tá querendo fazer um personagem boazinha? Se eu quisesse, se eu tivesse dentro de um personagem, por mais boazinha que fosse, eu poderia ter aproveitado aquele momento pra dar um show, mas não, eu realmente eu fui... Eu não tinha forças pra lutar contra nada, eu não sei o que aconteceu comigo, uma mistura de sentimentos. Você acabou de chegar, eu falei, Lizzie, posso conversar com você? Você tava suja, a gente tava suja. Eu falei, cara, me desculpa, o que eu falei com você não foi adequado, tipo assim, eu não sou esse tipo de pessoa. E eu ainda falei, cara, brincadeira de verdade, consequência, é uma coisa tão boba quando a gente é criança, você só faz pergunta idiota, é de ficar, de não sei o que. Então assim, eu não queria nem ter me envolvido, eu tava sentadinho, só ouvindo, acabei e na hora que foi falar, ela acabou falando, é uma merda. É, tanto que ontem quando eu parei, quando eu fui pro hotel, que eu parei pra pensar, eu falei, gente, que isso, o que que aconteceu, sabe? E eu até comentei, assim, no programa agora, que eu vivi um relacionamento abusivo sem estar num relacionamento abusivo. Eu sei que as pessoas falam, você tá louca, tá achando que você tem um relacionamento, não, não é isso, eu tô falando, estávamos numa casa, tínhamos um relacionamento, todos. Você é muito desaforada, mano. Eu sou desaforada? É, responde só assim ou não. Eu escuto você falar as coisas e fico quieta e eu sou desaforada? É, você é desaforada, parabéns. Não sabe nem escutar, tudo que eu te falei ontem não adiantou. Eu só te escutei desde o primeiro dia que eu comecei a fazer a vaca. É, escutar não é entender, né? Deixa eu fazer o negócio, p***. E eu sentia, tipo, eu já tava fragilizada, acho que era óbvio, tanto pras pessoas, não sei se tanto pras pessoas daqui de fora, mas lá dentro era meio óbvio e alguns achavam que eu tava me vitimizando, outros viram realmente o que tava acontecendo. Eu parei pra pensar muito isso essa madrugada. Eu me sentia assim, parece, sabe, uma coisa abusiva que a pessoa fica te querendo fazer com que você estivesse culpada e você fica assim, mas será que eu tô culpada? Inclusive ontem, quando você já viu conversar comigo e tal, eu falei, poxa, desculpa, realmente, eu não sabia a regra. Eu achava que eu tava preservando o grupo, né? Porque eu tava dormindo aqui. Eu falei, poxa, desculpa a forma como eu falei, mas eu tava pensando no grupo, nas regras do jogo pra gente não se prejudicar. Foi punk, assim, foi, e eu acho que se fosse agora, eu acho que se tivesse sido mais, um pouquinho mais pra frente, eu acho que a minha reação teria sido a Lisiane Gutierrez que vocês devem estar acostumados. Você, Lisiane Gutierrez, fora do jogo e dentro do jogo, você é uma pessoa que se, você se considera uma pessoa empática? Eu me considero empática por diversos motivos. Um, eu já sofri diversos problemas com cirurgia plástica, então eu sei como é que é as pessoas fazerem bullying com você, as pessoas verem que você tá mal e quererem te deixar mais pra baixo, então eu tento, tipo, sabe, eu vi quando a Solange tava mal, eu fui tentar conversar com ela mesmo, não sendo uma pessoa próxima, acabou se tornando um pouquinho mais pro final. Então eu tento, sei lá, entender as pessoas, entender o porquê, tipo, uma pessoa tá chorando e tanto que é medrado no final, quando ela bateu o sina pela primeira vez, eu não tive empatia. Eu pensei nisso comigo, porque eu fiquei pensando, ah, ela tá fazendo isso de drama. E eu comecei a me questionar, por isso que doeu tanto quando ela saiu, porque eu fiquei na minha cabeça assim, eu falo tanto empatia e naquele momento, por eu tá magoada com ela, por uma coisinha que aconteceu, eu não tive empatia por ela. Aquilo doeu, doeu a saída dela, doeu por eu ter faltado um pouco do que eu sempre preguei e mais de um modo, já por isso que eu quero conversar com ela, eu preciso conversar com a medrada, independente de câmera, independente de qualquer coisa. Mas de um modo geral, eu levo a empatia pra minha vida assim, independente de câmera, independente de qualquer coisa, porque eu já sofri na pele, sofro na pele. Então, eu acho que as pessoas têm que tirar a empatia da teoria, das frases prontas e levar a empatia mais pra vida, pra prática. Em algum momento, tudo bem, nessa semana, você pensou em desistir ou você quis, deu alguma coisa assim? Desistir, não, mas foi pesado. Teve momentos que eu ficava com meu coração assim, meu coração parecia uma pedra de 300 quilos. Muito pesado que eu ia pro canto. E é engraçado que, quando eu assisti o reality de casa, eu via as pessoas chorando, eu ficava assim, ai gente, essa pessoa tá fazendo VT. E não é, as nossas emoções ali, tão a flor da pele, sabe? Uma coisinha, às vezes, vira uma coisa imensa. E é uma mistura de sentimento e... Você se joga ali, mas desiste não, jamais. Agora a gente vai pra última pergunta aqui da Vitória. Você ficou com medo de sair do reality cancelada? Eu entrei cancelada, né? Mas em nenhum momento passou pela minha cabeça, eu até brincava um pouco com esse negócio de cancelamento, em nenhum momento passou pela minha cabeça, ai vou fazer isso, ou vou deixar de fazer isso porque eu tô cancelada ou porque eu vou me cancelar. Eu ali dentro, foi até uma coisa que eu não sou na minha vida normal, na minha vida real, que eu deixava as coisas me afetar e não reagia. Se você me perguntar o que aconteceu, eu não sei. Eu não sei. Quando eu comecei a me encontrar, acho que já foi tarde demais. Entendi. Obrigada, Liz. A Lisiane Gutierrez vai estar com a gente no dia 5 de outubro. Você não pode perder o link podcast com a Fabiola Gadelha. E é isso. Muitíssimo obrigada. Boa sorte aí aqui fora. E vamos continuar acompanhando a Fazenda. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL